Sei que muitos dos senhores já conhecem o trabalho do TCO, mas para essa primeira rodada eu gostaria de explicar que nós temos uma unidade especializada que acompanha os setores de infraestrutura e as agências reguladoras desde a época das privatizações, especificamente em telecomunicações. Nós temos acompanhado desde antes da privatização do sistema Telebrás, com a estruturação dele e a posterior criação da Anatel, a atuação finalística da agência, além dos controles típicos, burocráticos do TCO. Isso porque o TCO utiliza o mecanismo de auditorias operacionais, como nós chamamos, a fim de fazer diagnósticos da atuação finalística de todos os entes públicos e isso inclui as agências reguladoras. Muitas vezes somos, inclusive, demandados pelo Congresso Nacional a fim de fazer esse diagnóstico da atuação da agência. Nesse sentido, é importante deixar claro que não é intenção do TCO assumir protagonismo no setor de telecomunicações, isso passa longe do viés de trabalho do tribunal. Porém, o tribunal atua de uma forma a acompanhar o que a Anatel tem feito, sugerir melhorias quando identifica e, para isso, essa interlocução com a sociedade, com os setores organizados é essencial a fim de que nós possamos desenvolver uma visão crítica e como um instrumento de também trazer transparência para a atuação dos entes públicos. E, nesse ponto, acho importante ressaltar aqui, nós não atuamos diretamente sobre empresas reguladas. Nós não fazemos um bypass sobre a atuação da agência reguladora. Nós sempre acompanhamos a atuação da agência, o que, eventualmente, pode, sem dúvida, trazer repercussões sobre o mercado. Especificamente quanto ao caso de recuperação judicial, isso também é uma novidade para nós no acompanhamento do setor de telecomunicações, devido às particularidades que há nesse momento e a outros assuntos que já tangenciam e já foram aqui brevemente abordados, como a elaboração de termos de ajustamento de conduta, como a questão dos bens reversíveis. Mais um ponto que eu gostaria de ressaltar na nossa visão é como a atuação da agência também deve se orientar para ter uma melhoria no acompanhamento econômico-financeiro das empresas e isso é algo que tem sido um tema de crítica do TCO ao longo de muitos anos já. Então, desde a época da privatização, o TCO ressaltava nas suas auditorias a importância do estabelecimento de instrumentos de acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões da telefonia fixa, especificamente, bem como das tarifas de interconexão. E o que foi verificado ao longo dos anos, especialmente na gênese da Anatel, foi uma ausência de que fosse dado a esse tema um tratamento prioritário. A regulação tarifária na telefonia fixa, utilizando o modelo de fator X, por muito tempo não contou com um acompanhamento para e passo da agência sobre o equilíbrio da concessão e sobre a saúde financeira das empresas. De igual forma, a questão relativa à separação contábil entre a concessão e a autorização desses grupos também não sofreu um enforcement da agência desde o início. Isso tudo nos levou a uma crítica de muito tempo de que esse tema, tanto de regulação quanto de fiscalização econômico-financeira, já melhor desenvolvido em outros setores, era carente no setor de telecomunicações. Tanto que, no ano de 2008, nós proferimos um acordo no âmbito de uma auditoria em que nós questionávamos a capacidade da agência em afirmar se a concessão até 2005 se encontrava ou não, todas as concessões se encontravam ou não em equilíbrio econômico-financeiro. Isso é importante porque, pelo mecanismo da LGT, não há a previsão de revisões tarifárias ordinárias. Elas só ocorrem de forma extraordinária em que há possibilidade de fazer toda a revisão do equilíbrio da concessão. E, sem um mecanismo de acompanhamento por parte da agência, nós não teríamos como oferir um eventual desequilíbrio que prejudicasse o consumidor dos serviços de telecomunicações. Pontua esse primeiro ponto. Em segundo, o que eu gostaria de destacar foi a época da operação de transferência acionária da Brasil Telecom para o grupo Telemar, em que, novamente, o tribunal criticou a ausência de informações econômico-financeiras sobre as concessões e de como isso poderia gerar um prejuízo na atuação da Anatel futura ante a operação de fusão que se concretizava naquele momento. E, com a Anatel tendo feito uma análise no âmbito da anuência prévia dessa operação, como já fez de outras operações. Essa carência no acompanhamento econômico-financeiro salta aos olhos no momento em que nós vemos um processo de recuperação judicial de uma concessionária, no sentido de que, talvez, a Anatel pudesse ter... Eu fico feliz, o Isaac ressaltando, de como a Anatel, há dois anos, já acompanhava essa situação, mas não é uma situação que foi criada nos últimos dois anos. Uma atuação mais proativa da agência no acompanhamento da saúde da concessão poderia ter ajudado a agência a tomar medidas regulatórias que fossem voltadas à continuidade da prestação do serviço e pudessem mitigar o risco da situação em que acabou acontecendo. Então, acho que fica já de pronto uma lição muito importante para pensar no âmbito da regulação de se trazer esse tema para o centro do debate, independente da eventual mudança no modelo, uma mudança como foi discutida no painel da manhã da revisão, de que, ainda que passemos a um regime de autorização, nós tenhamos um cuidado maior e seja trazido a uma atuação central da agência o acompanhamento dessas empresas focado na prestação do serviço ao consumidor. Não necessariamente focada em uma ou outra determinada empresa, mas a fim de garantir tanto serviços públicos quanto serviços privados também possam ser prestados, bem prestados ao consumidor.